E agora, a premiação mais esperada do encontro, o Prêmio Excelência. O Prêmio Excelência vai para o TRE do Mato Grosso do Sul. O Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul agradece essa premiação. Já foi agraciado por duas vezes com o Prêmio Diamante do Programa CNJ Qualidade. Desde 2019, todos os gestores, magistrados e servidores enviaram desmedidos esforços para atender com precisão cada métrica estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul se sente honrado com essa homenagem. Muito obrigado a todos. Desejo a sorte. Obrigado. 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 Obrigado.